E aí, gente? Como é que vocês estão no vídeo de hoje? São só aquelas marcas que vocês pedem muito de catálogo, de revistinha. Avon, Natura, Boticário, Eudora e Mary Kay, gente. Vocês pedem demais. E é isso, bora lá. Vou começar com um produto que eu já uso na minha vida. Eu tô fazendo isso aqui muito no YouTube, porque tem produtos que eu uso muito e que eles não aparecem aqui, porque a gente sempre testa muita novidade, né? Esse aqui é o meu terceiro tubinho do Cicapantenol. Vou deixar mais de longe, porque ele é branquinho. Que é um hidratante muito bom, de botique, do Boticário. Ele é mais grossinho, assim. Gente, ele revitaliza a pele. Absurdo. E eu gosto também muito dele antes da maquiagem. Mas eu uso mais ele no dia a dia. Quando eu acordo, pra dormir. Nossa, eu amo este hidratante. Fica a dica aí pra você. Maravilha, wonderful. Aí, a base também não é novidade, mas eu vou passar aqui uma base, senão a gente não ia ter como passar o restante. E eu não tenho nenhuma base que é novidade das marcas que eu vou mostrar aqui hoje pra vocês. Então, eu vou usar a Retinol H+, uma das melhores bases do mercado nacional. Tá aqui, viu? E aí, se você quer resenha dela, eu vou deixar no card, tá? Eu uso a cor 25. Que eu acho que agora tá até um pouco escura pra mim. Eu dei uma... Nossa, tô complicada aqui. Dei uma branqueada. Branqueada. Vou passar só um pouquinho dela pra ficar com a cobertura mais leve, assim. Eu gosto dela porque ela tem essa mobilidade. Você consegue deixar ela com a cobertura mais pesada, aplicando mais. Coberturona mesmo. Ou aplicando menos... Menos... Menos base. Menos base. E espalhando bastante. Eu vou pegar o pump aqui e espalhar. Ela fica com a cobertura mais leve. Então, assim. Perfeição. Mas tá escura pra mim. Vou ter que comprar um tom abaixo. Ó. Parece que eu tô bronzeada. Pra não ficar tão tão bronzeada... Gente do céu, eu tô chocada. Vou pegar um corretivo aqui, que ele é um pouquinho mais claro. Que é o da Benefit. Que é o... Boing na cor 6.4. Só que não era esse também que eu peguei. Esse aqui tá quase a minha cor também. Vai ser o vídeo todo só tentando corrigir tom de coisa. Vou pegar um da Dior. Ó que elegância. Esse ficou claro pra mim. Ai que tristeza. Escolhi a cor errada. Essa cor é a 2... 2N. Claramente não é a minha cor. O que que passou na minha cabeça? Não sei. Tem horas assim que misericórdia. Mas vocês podem ver, ó. Quando a gente ilumina pontos estratégicos... Coisa pouca, ó. O produto já fica mais certo. Então não precisa se desesperar. Ai, comprar uma base um pouco mais clara, um pouco mais escura, gente. Não tem mistério. É muito fácil corrigir. Ó. Só perfeito? Não. Mas porque aqui eu fiz rapidão com vocês. Mas já tá bem melhor do que tava. Gente, olha o vício desta base. É muito rica. Agora, bora de iluminador. Vamos ver se ele funciona por cima dessa pele, né? É de Eudora. Eudora Glam. As embalagens da Eudora são muito chiques, né? E aí eu tenho duas aqui. Dois iluminadores em stick. Gente do céu. Mão de alface hoje veio com força. Eu tenho o Luminous. Vamos passar aqui, ó. Já tô com a mão suja de maquiagem. Acho que o Luminous não dá pra mim não, né? Vai ficar acinzentado. E tenho o Golden. É, ó. O Golden é a minha cor. Eu acho que esse iluminador vai ficar perfeito na pele, sem nada por baixo, sabe? Sem... Só na pele, né? Tá ali, passou um blushzinho, passou ele na pele direto. Porque eu acho difícil passar esses iluminadores stick por cima da base. Se eu passar ele aqui agora, com certeza ele vai arrancar a base. E a base, como já tá com muito glow, não sei nem se ele vai destacar. Então, eu venho, aqueço o produto assim, ó. Até ele sair bastante. E aí eu venho aqui, ó. Nossa, mas ele é lindo. Vou usar muito esse aqui. É o Golden, tá? O outro é muito, 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 muito frio pra mim. Nunca chega o fim de falar muito. É tipo um toque. Eu falo muito, 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 muito. Eu tenho que falar mais várias vezes. Nunca chega o suficiente de muitos. Ó, achei fácil de espalhar. Não tá arrancando a base. Não tá. Mas esse Golden aqui, ó. Se você for branquinho, ele não dá certo. Já deixou meu nariz bronzeado. E olha que a base tá... Tá errada. Sempre esquenta, 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 esquenta. Produto derretido, você vem e aplica no rosto. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Mas eu tenho certeza que eu vou gostar mais na pele seca, assim, sem base. Até pela praticidade, ó. Se eu tivesse sem base, viria, passaria aqui, espalharia com o dedo e pronto. Acho muito prático pro dia-a-dia, pra praia, enfim. Mas ficou muito bonito. Gostei, viu? Deixa eu ver, na verdade, que ela é teimosa. Se eu pegar o Luminous aqui, dá só... Fazer só um pontinho de luz aqui, ó. Dá, ó. Dá pra mesclar ele com o outro. Só aqui... Mais aqui atrás, sabe? Bem onde eu quero mais luminosidade. Agora, bora de sobrancelha? Vamos de Avon. A Avon me mandou essa caneta aqui, eu achei muito interessante. Essa pontinha dela aqui, é uma canetinha. E aqui do outro lado, ela tem uma escova de silicone. É uma escova bem diferente também, ó. Cadê o foco, meus amigos? Aqui, ó. Ela é molenga. Desse lado, é uma caneta. Ó. E eu acho que essa cor vai ficar certinha pra mim, que é a cor castanho. Vamos ver. Primeiro, pra fazer a sobrancelha, primeiro eu gosto de dar uma penteada, né? Pra ficar todo mundo no lugar que tem que ficar. E aí eu venho aqui fazendo uns risquinhos. Ó, ficou bem da cor, peraí. Já vou pentear pra esfumar, que é o que eu passei da sobrancelha. Bem pigmentado. Tá só uma. Será que eu tento fazer os fios? Ai, tá difícil. Desse lado aqui. Peraí. Nossa, fica bem natural. Se você faz com a mão bem levinha... Ó, só porque eu tava falando, fiz um riscão ali. Se você faz com a mão levinha, consegue deixar bem natural. Deixa eu fazer aqui assim, ó. Aqui onde é mais falhado. Dá uma preenchida bem legal, mas tem um tom... Tô olhando pro lado que eu tô olhando ali no retorno, pra ver se vocês estão conseguindo ver o que eu estou vendo. Tem um tom bem quente. Bem quente, não. Mas mais quente do que minha sobrancelha. Então fica a sobrancelha mais quente, ó. Tão vendo aqui desse lado? Deixa eu pentear. Ó, fica mais quente. Mas eu acho até que fica mais harmônico desse tom que desse, né? A pele hoje tá mega glow, né, gente? Também eu passei o Cicapantenol por baixo, porque ele é muito hidratante. E se você não gostar de uma pele tão glow, você pode vir e selar em alguns pontos. Sabe qual o problema que eu tô achando? Como eu tô de base, parece que a base tá meio que entupindo aqui a caneta. Em alguns pedaços. Mas é interessante. Eu acho prático, porque vem a escovinha. A escovinha é bem molinha. É diferente. Ó. Eu gostei, mas parece que em algumas horas que a caneta tá dando uma engasgada. Que ela, tipo, tá entupindo com... Não sei se é com... É, ó. Tô passando com força. Aqui antes, ó. Passava bem de levinha. Se eu passar bem de levinha agora, não tá saindo mais nada. Parece que ela, tipo, entupiu com o meu... Com a base, não sei. Enfim, eu tô na dúvida. Deixa eu até limpada aqui. O que vocês acharam? Comentem aí. Eu fiquei na dúvida. Se eu amei, se eu não amei. Não detestei. Mas eu não sei se eu amei. Se eu amei de coração. E você não esquece de deixar o gostei, gente. Que me ajuda muito, 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 muito. Vocês não têm noção. O tanto que ajuda a entregar os vídeos do YouTube. E aí eu saber que vocês também gostam desse tipo de conteúdo. Se você quer mais vídeos desses de make de catálogo. A gente traz. Mas eu preciso saber se vocês gostam. Se pra vocês gostarem. Aquela... O Anuel Gomes aqui nos vê de maquiagem também. Pra eu saber se vocês gostaram. Vocês têm que clicar no gostei. E deixar um comentário. Muito obrigada. Passar o gelzinho da Vizela. Pra deixar a sobrancelha no lugar aqui. Agora... Bora de blush. De blush. Eu tô com vários blushes aqui da... Mary Kay. Mary Kay, Kay, Kay. Aliás, comenta aqui qual produto da Mary Kay que você quer ver. Deixa eu escolher um blush aqui. Deixa eu mostrar essas duas cores. O outro ali é um bronzer. Esse aqui é o Coral Sky. E esse aqui é o Pink Shine. Eu acho que eu vou gostar desse aqui, ó. Esse aqui tá achando muito escuro pra mim. Eu acho que eu vou nesse e vou usar esse lado de cá. Esse aqui é brilhante. E esse aqui é opaco. Nossa. Muito pigmentado. Podia até aplicar de pouquinho. Poderia. Até porque a pele não tá selada. Eu não prestei atenção, né? Pra variar. Mas a cor é lindíssima. E todos os produtos que eu encontrar. Eu vou deixar aqui na aba Shopping pra vocês. E quem não conhece ainda a aba Shopping. É essa função do YouTube. Que vocês conseguem comprar. Ver o preço dos produtos. Tirar todas as dúvidas. Ver o nome certinho. Sem sair aqui do vídeo. O que é muito útil, né gente? Vocês conseguem ver tudo que eu tô mostrando. Comprando. Ver o nome bem completinho. E aí fica bem completo pra vocês. Vocês sempre pediam. Ah, deixa os links dos produtos na descrição. Isso seria essa funcionalidade de uma forma bem mais prática. Então quando você clica nessa sacolinha que aparece aqui. E ver produtos. Ou desce aqui pra baixo. E ver nos comentários. Os produtos que eu tô utilizando. Vocês veem tudo certinho. E ele já dá várias opções de lojas. Que vendem esse produto. Muito legal, né? Eu amei. Eu só acho realmente assim. Que eu pesei minha mão, né? Eu devia ter botado a mão na consciência. Sempre que eu quero dar uma apagada. Venho com a esponja que eu apliquei a base. Bem de levinho. Não é arrastando, tá? É batidinha. Pra dar uma amenizada. Ah, mas ficou bonito. Gostei. Ah, e deixa eu passar alguma coisa já na boca. Que eu tô com essa boca sofrida. Eu tenho um monte de batom de Make B. Que eu amo. Esse gloss transparente. Gente, é a coisa mais linda. Vou passar esse gloss aqui. Deixa eu ver se ele combina. Que é o Soft Silk. Chique, né? Bem no design. Passa ele pra dar uma graça aqui já. Ele é bem perolado. O cheiro é maravilhoso. E esses produtos de Make B eu gosto. Que eles têm ativos na fórmula. Então, não são produtos de qualidade duvidosa. Ruim, né? Você vai passar. Ele tem vários ativos hidratantes que vão estar tratando seus lábios ali enquanto você usa. Gente, olha a preciosidade desse gloss. Que lindo. Soft Silk, o nome dele. Make B. Agora, vamos pra olhos. Tô com uma paleta lindíssima aqui. Qual o nome dela? Into the Sunset. De Avon. Ela vem aqui. Rapaz. Vai ser meio pregada. Caiu o papelzinho ali. Essa paleta, ela é bem compacta. E ela é bem levinha. Que ela é de papelão. Acho muito interessante. E são aquelas cores do Sunset. Mesmo a gente fazer... Aquele olho meio porro do sol. Que a gente já fez muito aqui, né? Deixa eu dar uma limpada aqui. E sempre venho, como não tá selado a pálpebra, tiro qualquer excesso de sombra, de sombra ou de base que tenha ficado. Vou começar com laranjinha. Bem de leve. Porque isso aqui tá com a cara de ser pigmentado, viu? Ó. E é. Esse pincel, gente, é o mesmo que apareceu no último vídeo que só tem a marca. Não tem um nome. Mas ele é Vexol, que é o da Essence de Pose. Vou trazer até aqui dentro esse laranjinha. Maravilhosa a pigmentação, viu? Nossa, olha aqui. E olha como fica bonito quando você traz até aqui, ó. Faz a diferença. Quando a gente faz a sombra só aqui, ou quando traz até aqui no meio, assim, eu gosto muito. E além de trazer até o meio, ó, chegando aqui no final, sem adicionar mais produto, eu esfumo pra fora. Pra não ficar aquele redondo certinho aqui, ó. Seria um semi-esfumado infinito. Nossa, gente. Eu achei a sombra muito fácil de esfumar. Comenta aqui comigo se vocês querem aprender alguma técnica. Tem tempo que eu não trago técnica de make aqui pra vocês, né? Mas se vocês querem aprender alguma técnica específica, que tá em alta, a gente faz, tá? De pele ou de olho. Tenho feito alguns cursos de make muito legais. Mas olha que laranja lindo. Só isso aqui, a máscara de cílio, já tá perfeita. Ó. Né? Né? Só lembro do Guilherme. Né? Tudo fala comigo, né? Acho que eu vou pegar o marrom. Eu ia pegar o vermelho, mas acho que vai ficar too much, né? Vamos de marrom. Olha que marrom lindo. Será que eu esfumo ele só aqui ou eu esfumo ele todo aqui? Vou esfumar ele todo aqui. Nossa, olha só que lindo. Ele combina completamente esse tom com esse, ó. Vocês estão vendo que eu tô esfumando e ele tá se sumindo, tá se desaparecendo dentro do outro ali, ó. Olha que lindo. E é o que a gente faz, ó. Esfuma assim, depois volta com outro pincel e melhora essa junção das duas cores aqui. E não vem com esse pincel aqui chegando mais pra cima, senão você vai arrastando essa sombra escura cada vez mais pra cima. É porque a gente aqui acaba fazendo as coisas muito rápido, né? Mas aqui a gente primeiro deposita aqui, ó. Eu tô depositando. Depois eu começo a fazer movimentos circulares aqui, levando a sombra pra outros lugares. Mas o restinho da sombra, né? Não é a maior parte da sombra indo pra outros locais, não. Nossa, gente, eu tô apaixonada nesse gloss. O tanto que ele brilha. Olha aqui. Ele tem uma cor, mas ele brilha muito, 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 muito. Eu gosto também de olho opacão, assim, sabe? Aqui, ó, ficaria lindo só as duas sombras, sem nada. Mas ela tem uma sombra brilhante aqui, que eu quero usar pra testar com vocês. Essa aqui, ó. Tem duas, na verdade. Uma mais dourada e uma outra mais marrom. Pior que eu acho que nenhuma das duas sombras combina aqui. Essa aqui tá muito dourada. Vou pegar com um pincel aqui, porque essa minha unha tá ruim de aplicar sombra no cantinho. Vou pegar essa dourada aqui pra gente aplicar ela aqui como um ponto de luz. Não, ficou bonito. Então eu vou trazer ela pra cá, assim, ó. Esfumando, peraí. Bem pigmentada, viu? E bem, bem brilhante. Ó. Não ficou bonito nesse olho? Nesse aqui eu acho que eu apliquei demais. Mas, assim, menos sombra, ó. Ela ficou um brilho dourado bem fininho, ó. Olha que linda. Eu amei essa paletinha. Achei a pigmentação, assim, a pigmentação quase que não sai. É extraordinária. E eu acho que a gente consegue uma variação interessante aqui. Consegue fazer muitas maquiagens com essas cores que eles colocaram. Porque são cores neutras, mas ao mesmo tempo ele traz aqui uma certa cor. Que se você quisesse aplicar mais concentrada, ia ficar bem laranjada. Aqui eu apliquei esfumando. E aí virou uma cor de côncavo ali, de transição. Aí você conseguiria aplicar concentrada e fazer uma maquiagem bem laranjona, sabe? Então, eu achei muito legal a escolha de cores aqui. Muito, muito boa. Eu tô achando aqui muito brilhante, né? Eu vou dar uma selada aqui. Pra gente dar uma... Uma selada. Ó. Coisa pouquíssima aqui, ó. Só pra dar mais destaque pro iluminador, pro restante da sombra. Tava apagando muito. Tava brilhando tanto que tava apagando o restante da maquiagem. E até eu tenho que ter limites. Tem limites para o Globo. Na verdade, não tem limites para o Globo. Mas hoje nós vamos dar um limite aqui pro Globo. Pra ele destacar o restante da maquiagem. Bora curvar os cílios. Que hoje nós vamos usar uma máscara da Natura. Gente, eu nunca usei máscara da Natura. Tinha muito tempo que eu não usava maquiagem nenhuma. Mas aí quando eu fiz aquele vídeo pra vocês do cabelo. Com os produtos da Natura que são assim. Outro nível, gente. Bons demais. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no card. Usando um shampoo, condicionador da Natura. Gente, muito, muito bons. Mas se não vier ao caso. Eles me enviaram algumas maquiagens. E eles me enviaram essa máscara aqui. Que é a máscara. Máscara volume magnífico. Olha a embalagem. Natura muito chique, né? Bora lá. Vamos ver como é o aplicador. Gente, que loucura. Muito diferente. Parece que ele tá despelado, né? Vem pouquíssimas cerdas. E elas são espalhadas. Tô curiosa. Lembrando que é uma máscara nova, né? Máscara nova, normalmente, é difícil a máscara vir extraordinária. Já grossa, do jeito que eu gosto. Gente, mas é muito diferente o aplicador. Ele deixa os cílios bem espalhados. Ó, uma camada. Acho que ficou bem discreto. Mas eu achei interessante. Achei interessante o efeito que fica aqui. E o pincel é bem pequenininho. Essa questão do pincel pequeno, eu acho que ela mais ajuda do que atrapalha, sabe? É melhor que o pincel seja menor do que seja um pincel gigante. Porque quando o pincel é gigante, acaba que atrapalha. A gente carimba em cima, carimba embaixo. Aqui a gente tem mais precisão de onde a gente tá passando. Ó. Uma camada. Fica bem discreto, mas eu gosto de bem mais. Vamos lá. Segunda camada. Nossa, gente. O aplicador é... Loucura. Comenta aqui se vocês já testaram essa máscara. Ele é diferenciado mesmo. Os cílios ficam bem separados. Olha que loucura. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, gente, por favorzinho. Se inscreve aí que a gente tá rumo a um milhão e meio. A gente não tá longe. A gente tá perto, mas... Vocês têm que me ajudar. Senão a gente nunca chega do milhão e meio. Que sofrimento. Eu acho que essa fórmula vai dar uma engrossada quando passar o tempo. E vai ficar melhor ainda. Mas aí a gente vai ver isso lá no Instagram. Que aí no dia a dia eu mostro pra vocês alguns feedbacks. Mas eu vou passar uma terceira camada aqui. Tô aqui aplicando a terceira camada. Eu gostei que ela deixa você com muitos, 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 muitos cílios. O aplicador é muito diferenciado. Mas eu acho que eu vou gostar mais desse produto daqui uma semana. Mas, ó. Já ficou muito interessante. Realmente dá volume. Mas ao mesmo tempo não junta, né? Porque normalmente as máscaras de volume, elas juntam os seus cílios tudo. E a gente fica com poucos cílios. Fica com muito volume. Os cílios com grossão tudo junto ali, engrovinhado. Que eu também gosto. Mas eu gostei muito desse efeito dessa máscara. Outra coisa que eu queria que vocês me ajudassem. Algum produto dessas marcas que eu mostrei aqui hoje pra vocês. Que vocês acham que seria muito legal trazer uma resenha aqui. Ah, Marina. Eu vi esse produto no catálogo tal. E eu acho que seria uma resenha, assim, muito fera. Eu vou me embora. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu comentário que me ajuda muito. Se inscrever no canal se você não for inscrito. E deixar o seu like. Já já estou de volta com as próximas resenhas, gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.